Música Mas o principal é compartilhamento. Então acho que a gente está aqui para trocar experiências, para aprender. Esse espaço foi pensado para gerar conhecimento, gerar conexão. E além da possibilidade de termos a informação do tema que vai ser abordado, tem uma grande possibilidade de fazer uma rodada de negócios. Música Nós temos a plena certeza de que vai ser um grande evento. Falando de emoção, falando de varejo, varejo raiz, falando daquilo que há muito tempo a gente não vê e que é o básico. O básico bem feito. Música 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 Música